Música É meu amigo vascaíno, boas novidades para poder passar para vocês nesse noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E meus amigos, o Vasco despeja um caminhão de dinheiro, acerta um empréstimo aí de um meia. Vamos falar sobre o reforço que está acertado e chega hoje no Rio de Janeiro. E iremos abordar aqui também a reunião decisiva pelo atacante uruguaio Luciano Rodrigues. E vamos falar muito aqui sobre a estreia do Vasco da Gama na Copinha. Os atletas do Vasco da Gama, o Ramon Dias, já estão aqui no Rio de Janeiro. Poucos estão aí em processo de viagem para se apresentar amanhã. Então esse vídeo, meu amigo, está imperdível, imperdível. O Vasco está se ajeitando aos pouquinhos e isso que é o mais importante. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Em determinados momentos eu vou olhar para cima, porque eu fiz algumas anotações aqui com relação a valores de transações que foram fechadas no dia de hoje. Perfeito? Então vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre a copinha. O Vasco deu mole hoje, né? Um a um, tomou um gol no finalzinho, o Vasco entrou com aquela beleza hoje, fez o gol ali, relâmpago, uma falha ali do boleiro do Macapá. E o Macapá na sua ideia aí, Macapá que nunca tinha jogado a taça São Paulo de Júnior, consegue um empate com o Vasco da Gama. Com esse resultado, o Vasco fica na segunda colocação. O líder do grupo é o Flamengo de Guarulhos, né? Que venceu a equipe do Potiguar e o Vasco joga com o Potiguar às 15h15 da tarde do dia 8 de janeiro. E vamos esperar aí para ver se o Vasco consegue melhorar. Tenho certeza aí que foi um dia atípico e que o Vasco vai conseguir efetivamente melhoras. Bom, agora a gente fala aí sobre a situação da reapresentação dos gigantes da colina. Por quê? O Vasco já está aqui. Os atletas do Vasco da Gama, melhor dizendo, já começam a chegar no Rio de Janeiro. Agora há pouco o Vegete chegou aqui no Rio de Janeiro. Ramon Dias, hoje na parte da manhã, postou vídeo que já está aqui. E amanhã, né? O Ramon Dias, junto com o Alexandre Matos, define aí quais os jogadores vão para o Uruguai, quais jogadores ficarão aqui no Rio de Janeiro para que a gente possa ali definir, né? A pré-temporada, a galera que vai para o Uruguai e a galera que vai representar o Vasco da Gama na estreia do Carioca aí contra a equipe do Boa Vista no dia 18. Lembrando que no dia 18 também, mais tarde, né? O Vasco vai jogar contra a equipe do São Lourenço lá na estreia do torneio Rio de la Plata, certo? Bom, o seguinte, hoje a gente teve dois jogadores aí deixando o Vasco da Gama, né? O Figueiredo encaminhou a sua vida lá para o Cocho, né? E o Juninho, que teve o contrato aí extinguído, né? No último mês de dezembro também, acerta com a equipe do Goiás. Acho que não vão fazer tanta falta assim do Figueiredo, que é uma decepção, né? Que a gente achou que o Figueiredo fosse aquele jogador que ia alavancar voos maiores, né? Mas ainda não foi desse jeito. O Vasco, que despejou um caminhão de dinheiro aí, abriu os cofres para efetivar aí o empréstimo do Praxedes, isso mesmo, meu amigo. Um milhão e trezentos mil reais a pedido do Ramon Dias, né? E concordo. Um dinheiro muito alto aí com uma opção de compra de 16 milhões de reais. Deixa eu explicar essa história aí para vocês. O vínculo dele, né, seria de um ano. O primeiro pagamento, o Vasco teria que fazer até o dia 25 de março, desse ano de 2024, viria uma opção de compra, onde o Vasco ficaria obrigado, simplesmente, a pagar 65% dos direitos econômicos dele. Cerca ali de 16 milhões de reais. O Vasco iria fazer essa operação em quatro parcelas de 3 milhões e 960 mil reais. Então, aberto aí os cofres aí para essa aquisição aí do Praxedes. Uma operação aí muito grande. A maioria dos torcedores do Vasco dizendo que não valeria a pena, mas é um pedido aí do Ramon Dias que a gente sabe. Bom, o seguinte, meus amigos, o Vasco, hoje, tem um reforço chegando aqui no Rio de Janeiro, confirmadíssimo. Robert Rojas, atleta do Vasco da Gama. O Robert Rojas chega aqui com um contrato de empréstimo por um ano, certo? O Vasco que terá, no caso de metas, alcançadas a obrigação de compra algo em torno ali de 8 milhões e 700 mil reais pelo zagueiro de seleção paraguaia, né? O Robert Rojas. E o seguinte, né? O Vasco aguarda a chegada dele hoje aqui no Rio de Janeiro. Então, fechou, é do Vascão, chega no Rio hoje, tá? E o Vasco, né, que tem uma reunião decisiva para apresentar aí a proposta para o atleta Luciano Rodrigues. A informação que a gente teve hoje, tá? É que a 777 Parques teria dado o aval. Hoje houve uma reunião, tá? Da 777 Parques com o pessoal aqui da SAF, no Brasil, e pediram para dar prosseguimento aí a reunião, certo? Como o Alexandre Matos tem um histórico bom aí, com o Gabriel Jesus, que conseguiu uma revenda alta, né? E também com o Vitor Roque, recentemente, para o Barcelona, achou-se, né, melhor investir nesse atleta. A informação que chega do Uruguai para a gente é que a equipe do Liverpool, do Uruguai, pediu cerca aí de 12 milhões de reais, 12 milhões de euros, euros, tá? 12 milhões de euros, cerca de 58 milhões para poder vender o jogador. Aí é aquela situação. O arte ali das causas impossíveis ali, né, o nosso ninja, o Alexandre Matos, vai ter que negociar essa situação. O Alexandre Matos tem conseguido o êxito aí nas negociações para jogar algumas situações para baixo aí. A tendência é que o Vasco faça ali uma oferta ali por 60, 70% dos direitos econômicos do jogador, que cairia bastante essa situação aí. O Vasco ficaria aí com a opção aí de comprar o restante dos direitos econômicos em caso de metas aí alcançadas. Ou numa futura venda aí, o Liverpool do Uruguai teria ali uma vantagem de receber algo a mais. Perfeito? Então, essas são as notícias do Vasco da Gama. As coisas, na medida do possível, estão andando aí. E, graças a Deus, o Vasco, aos poucos, está se reforçando. Agradeço pela sua atenção. Vasco deles, e a verdade prevalecerá. Valeu! Agradeço pela sua atenção.